Sábado, numa lanchonete aqui de Pato Branco, um cidadão pagou um lanche com uma nota falsa. Ele voltou para uma segunda compra, quando foi descoberto. Ele fugiu deste comércio. Em outra tentativa, já num segundo estabelecimento, o rapaz foi capturado por populares até a chegada da polícia. A gente foi até o local, foi encontrado, além do troco pagado pelos comerciantes, mais uma nota falsa. Ele falou que não tinha mais. Na revista pessoal aqui no batalhão, foi encontrado mais duas notas falsas de R$ 100,00 nas cuecas. Aí foram feitos procedimentos cabíveis. E esse indivíduo já tem passagens pela polícia? Já. A princípio, ele falou que é morador de dois vizinhos. Mas a gente puxou, já tem, já por posse de drogas, já tem vários outros B.O.s, já furtos, já é reincidente. Mais uma vez, a importância da população auxiliar a polícia denunciando? Positivo. Ele tinha, segundo ele, R$ 400,00 em nota falsa. Ou seja, então ele já passou uma nota falsa. Provavelmente vai ter mais R$ 100,00 circulando pela cidade. Uma foi pego agora, que ele tentou passar, e mais duas que estavam com ele. Então é sempre muito importante a sociedade sempre chamar a polícia militar, tentar identificar o autor, se possível, que nem eles fizeram um ótimo trabalho, tentaram conseguir pegar ele. Porque senão era mais R$ 400,00 em nota falsa circulando pela cidade. Tá vendo aí? Obrigado.